Um pro chuteiro da América Se quiser tocar, toque Se não quiser tocar, escuta NPSS lançou mais um Caralho, filha da p*** Vem com DJ e NPSS Que ele é mó piranha Vem com DJ e Wizards Que ele é mó piranha Ele te bota soca soca Sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Sem nem ter preocupação Tchau, tchau.